Olá! Seja bem-vindo à segunda aula do curso básico de música. Como já foi mostrado na aula anterior, as notas musicais são 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando estão sobre as linhas Mi, Sol, Si, Ré, Fá e nos intervalos Fá, Lá, Dó, Mi. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Sendo que a sequência nas linhas e intervalos é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Foi mostrado também que as notas musicais recebem os seguintes nomes em função dos valores que assumem. A semibreve, que tem 4 tempos, a mínima 2 tempos, semínima 1 tempo, colcheia meio tempo, semicolcheia 1 quarto de tempo, fusa 1 oitavo de tempo e semifusa 1 dezesseisavo de tempo. Veja alguns exemplos dessas notas em diferentes compassos musicais. Veja o primeiro exemplo. Esse é um compasso quaternário, 4 por 4. Quer dizer que em cada compasso vai ter 4 notas que valem 1 tempo ou então 4 batidas. Observe aqui que essa nota, a semínima, vale 1 tempo. Então nós temos aqui 4 notas para preencher esse primeiro compasso. No segundo compasso, como a gente tem uma semibreve que vale 4 tempos, ela já preencheu o compasso. No terceiro compasso, nós temos uma mínima de 2 tempos, mais 2 semínimas de 1 tempo cada um. Então 2, 3, 4 tempos. No último compasso aqui desse exemplo, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colcheias de meio tempo cada um. Então dá 4 tempos. Com isso, preencheu-se o compasso, que é quaternário. No segundo exemplo aqui, nós temos o compasso ternário, 3 por 4. Quer dizer que nós vamos poder colocar 3 notas de 1 tempo em cada compasso. Ou seja, vão ser 3 batidas em cada compasso. Então nós temos aqui 3 semínimas, cada uma valendo 1 tempo. Nesse segundo compasso, nós temos uma mínima de 2 tempos, mais uma semínima de 1, 2 mais 1, 3. No terceiro compasso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 5 notas, que são colcheias, que valem meio tempo cada uma, mais um intervalo, uma pausa de meio tempo também, uma pausa de colcheia. Então vamos lá, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3 tempos nesse compasso. No último compasso, nós temos aqui essas 4 notas, que são semicolcheias, que valem 1 quarto de tempo cada uma. Então essas 4 notas juntas valem 1 tempo. Já temos aqui um conjunto de 8 fusas. Como cada fusa vale 1 oitavo de tempo, as 8 fusas valem juntas 1 tempo. E temos aqui uma semínima de 1 tempo. Nesse último compasso do segundo exemplo, nós temos 4 semicolcheias de 1 quarto de tempo cada uma. isso vale 1 tempo, mais 8 fusas de 1 oitavo de tempo cada uma, que valem juntas 1 tempo também. E essa é mínima que vale 1 tempo. Então aqui, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. No terceiro exemplo, nós temos aqui um compasso binário, ou seja, 2 batidas em cada compasso. 2 notas de 1 tempo cada uma, 2 semínimas, né? Aqui, uma única mínima que vale 2 tempos, já preencheu o compasso. Aqui nós temos 2 semicolcheias de 1 quarto de tempo, da meio tempo, mais uma colcheia de meio tempo, mais outra, mais outra. Então, meio, 1, 1 e meio, 2 tempos. No último compasso desse exemplo, nós temos aqui 4 semicolcheias que valem 1 quarto de tempo cada uma. Então aqui já deu 1 tempo, mais esse intervalo de semicolcheias que valem 1 quarto de tempo, e 3 semicolcheias de 1 quarto de tempo dá outro tempo. Então temos 1 tempo, 2 tempos. No quarto exemplo, ele é um pouco diferente dos demais. Nós temos aqui um compasso 12 por 8. Se nós quisermos ter 4, nós podemos simplificar 12 por 2, que dá 6, e 8 por 2, que dá 4. Então nós vamos pensar que nesse compasso vai caber 6 tempos. Observem, cada colcheia vale meio tempo. Então meio, 1, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio, 4, 4 e meio, 5, 5 e meio, 6. No segundo compasso nós temos 1 semínima de 1 tempo, 1 colcheia de meio tempo, 1 semínima de 1 tempo, 2 semicolcheias de 1 quarto de tempo, mais 4 semicolcheias de 1 quarto de tempo, que dá 1 tempo, mais 2 semicolcheias de 1 quarto de tempo, que dá mais meio tempo, com uma pausa de, se é mínima, que é um tempo, mais outra pausa de meio tempo, que é uma pausa de colcheia. Então fazendo as contas nós temos 1, 1 e meio, 2 e meio, 3, 4, 4 e meio, 5 e meio, 6. No último compasso desse exemplo, temos uma mínima de 2 tempos, uma semínima, outra semínima, e 4 colcheias de meio tempo cada uma. Então nós vamos ter 2, 3, 4, 4 e meio, 5, 5 e meio, 6 tempos, que preenchem o compasso, que é ou 12 por 8, ou 6 por 4. No quinto exemplo, nós temos 9 por 8. Se nós fôssemos comparar esse 8 com 4, o 9 seria também, dividido ao meio, seria 4 e meio. Então caberia 4 tempos e meio nesse compasso. Então como cada colcheia vale meio tempo, meio, 1, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio, 4, 4 e meio. No segundo compasso, nós temos aqui 4 semicolcheias de 1 quarto de tempo cada uma, dá 1 tempo. Temos aqui mais 2 semicolcheias de 1 quarto de tempo, 1 tempo e meio, 2 tempos e meio com esse intervalo de semínima, 3 tempos com esse intervalo de colcheia, 4 tempos com essa semínima, que vale 1 tempo, 4 e meio com essa colcheia, que vale meio tempo. E no último compasso, nós temos aí, meio com intervalo de meio, 1, outra nota valendo meio, 1 e meio, outra nota valendo 1, 2 e meio, 3, 3 e meio, 4, 4 e meio. No sexto exemplo, é um compasso 6 por 8. Se nós quiséssemos que esse valor estivesse sobre 4, dividiríamos por 2 aqui, o 6 e o 8. Então, ficaria 3 sobre 4. Como cada colcheia vale meio tempo, meio, 1, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3. Então, aqui a gente já viu, se dividir ao meio, são 3. Aqui nós temos uma mínima, que vale um tempo, mais essas 4 fusas, que vale 1 oitavo de tempo cada 1, então dá meio tempo, dá 1 e meio, 2 e meio, 3 tempos. Por último, aqui no último compasso desse exemplo 6, nós temos uma semínima, que vale um tempo, uma colcheia, que vale meio tempo, meio tempo, meio tempo, meio tempo. Então, um tempo, um tempo e meio, dois tempos, dois tempos e meio, três tempos. E por último, nós temos aqui no sétimo exemplo, um compasso 3 por 8. Mas se nós quiséssemos colocar esse número sobre 4, ficaria 1 e meio sobre 4. 1 e meio em cada compasso. 1 e meio. Cada colcheia vale meio, então meio, 1 e meio. Agora, cada semicolcheia vale 1 quarto, então juntando as 4 notas, vale 1 inteiro. 1, 1 e meio. Aqui, no penúltimo compasso desse exemplo, uma semínima de um tempo, mais uma colcheia de meio tempo, 1 e meio. E no último compasso aqui desse exemplo, temos meio dessa colcheia, mais meio dessa colcheia, mais meio desse intervalo de colcheia, que vai dar 1 e meio. Observem a batida em cada compasso. O primeiro exemplo aí, são 4 batidas por compasso. 1 e meio em cada compasso. Agora, observem o segundo exemplo. São 3 batidas por compasso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, observem o terceiro exemplo. São 2 batidas apenas por compasso. já no quarto exemplo, 12 por 8, como nós vimos, simplificando aí, 12 por 2, 6, 8 por 2, 4. Então, são 4 batidas. São 3 colcheias por cada batida. no quinto exemplo, 9 por 8, são 3 batidas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, No sexto exemplo, 6 por 8, são só 2 batidas por compasso. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Observem o último exemplo, que é no compasso 3 por 8, que é apenas 1 batida. 1, 1, 1, 1, 1, Notas e pausas pontuadas. Uma coisa importante também, que temos que saber sobre as notas, e sobre as pausas, é a questão da pontuação. Quando uma nota é pontuada, ela aumenta a metade do seu valor. Observe que aqui nós temos uma semibreve, aumenta dois tempos após ser pontuada, e vai para seis tempos. Aqui nós temos uma mínima de 10, de dois tempos, que após ser pontuada, aumenta um tempo, vai para três tempos. E uma semínima, que vale um tempo, após ser pontuada, passa a valer um tempo e meio, aumenta metade do seu tempo. Uma colcheia, que vale meio tempo, após ser pontuada, passa a valer um quarto de tempo a mais, totalizando três quartos de tempo. As pausas também, como as notas, podem ser pontuadas, e aumenta a metade do seu valor. Observe que essa pausa de quatro tempos, a pausa de semibreve, aumenta dois tempos após ser pontuada, e vai para seis tempos. Essa pausa de dois tempos, ao ser pontuada, aumenta um tempo, indo para três tempos no total. E a pontuação dupla, é quando colocamos dois pontos. O primeiro ponto, aumenta a nota na metade do seu valor, e o segundo ponto, aumenta esse aumento dela, em metade do seu valor. Ou seja, uma nota que valia quatro tempos, com um ponto, passa a valer seis tempos, porque aumenta dois. Com dois pontos, passa a valer sete tempos, que aumenta a metade do valor inicial, mais a metade dessa metade, que havia aumentado. Quatro, seis, sete. Uma mínima, por exemplo, que vale dois tempos, após ser pontuada, passa a valer três tempos, porque aumenta um tempo. E com o segundo ponto, vai aumentar mais meio tempo, que é a metade desse valor aqui, totalizando dois, mais um, três, mais meio, três tempos e meio. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos ouvir o som das notas. Observe que nós temos aqui agora uma semibreve que vale quatro tempos. Após ser pontuada, passa a valer seis tempos, os quatro indiciais, mais os dois que aumentaram. Aqui nós temos um comparativo com outro compasso, onde nós temos a mesma semibreve, com uma ligadura, com uma mínima de dois tempos, que vai totalizar seis tempos. Agora, nós vamos verificar que o som é exatamente do mesmo comprimento. Observe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse segundo exemplo, nós temos também uma semibreve, mas só que agora ela tem dois pontos, ou seja, ela valia quatro tempos, aumentou dois e agora aumentou com o segundo ponto, mais um. Quatro, mais dois, seis, mais um, sete. Aqui o comparativo. Quatro ligado a dois, que vai para seis, ligado a um, que vai para sete. ouça o som delas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No terceiro exemplo aqui, nós temos uma mínima pontuada. Ela valia dois tempos. Após ser pontuada, passa a valer três. e ela equivale a essa mínima ligada com a semínima. Lembrando que aqui também, quando a gente coloca uma ligadura entre duas notas, a gente prolonga o som dessa nota como se fosse uma única nota. Ouça o som. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora vamos a esse último exemplo, onde nós temos aqui uma mínima pontuada. Essa mínima vale dois tempos. Colocando-se um ponto, passa a valer três. Colocando-se o segundo ponto, passa a valer três e meio, porque aumenta metade do que já havia aumentado. Com mais meio ponto, vai para quatro, que equivale a essa mínima ligada a essa semínima ligada a essa colcheia, mais o intervalo de colcheia. Ouça o som. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora vamos ver na prática como que funcionam as pausas. Nós podemos observar aqui que o compasso é seis por quatro, então nós temos seis batidas. Um, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa parte verde claro aqui são as batidas, representam as batidas. E a parte branca representa o espaço que deve ser de silêncio ou então, quando tem uma nota, deve ser ocupado pelo som dessa nota. Nesse caso, nós temos aqui uma pausa de semibreve que é de quatro tempos que está na quarta linha voltada para baixo. Quando pontuada, passa a valer seis tempos, que equivale também a essa nota que é uma semibreve que vale quatro, que após ser pontuada passa a valer seis. Então, observe como funciona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No segundo exemplo, nós já temos um ponto duplo. Essa semibreve que vale quatro tempos, após ser pontuada, passa a valer seis tempos, com mais um ponto, sete tempos. Porque cada ponto que eu coloco aumenta a metade do valor anterior. Como já havia aumentado dois, agora só aumenta um. E do outro lado, no segundo compasso, nós temos uma semibreve também com a pontuação dupla. Ela vale quatro, mais dois, seis, mais um, sete. Observe que são sete batidas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós temos um compasso ternário, três por quatro, indica que vai ser três batidas em cada compasso. Então, temos um intervalo, uma pausa de mínima, que vale dois tempos, pontuada, passa a valer três. Que equivale a uma mínima, que vale dois, que também pontuada, passa a valer três. Observe. Um, dois, três. Um, dois, três. E por último, nós temos uma pausa com pontuação dupla. Uma pausa de mínima, que vale dois tempos. Após ser pontuada, passa a valer três. Com o segundo ponto, passa a valer três e meio. Com esse meio, dessa pausa de colcheia, completa as quatro batidas desse compasso, que é quatro. Quatro. No segundo compasso, também temos já uma nota, uma mínima, que vale dois, mais um, três, mais meio, três e meio, mais uma pausa de colcheia, quatro. Então, observe a batida. Um, dois, três, quatro. De silêncio. Um, dois, três, quatro. Eu espero que você tenha gostado da videoaula e aguardo por você na próxima. Ok? Tchau. 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 Tchau.